Nanuque Web TV aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Nanuque. Eu estou aqui ao lado do vereador Valdemar Favoretti. Ele vai falar pra gente e relatar o que aconteceu na reunião dessa segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018. Valdemar. O meu caro repórter Bioda, uma boa tarde ao nosso repórter Bioda Mascate e uma boa tarde ao telespectador que nos assiste através desse vídeo. Aqui o vereador que subscreve, que é o vereador Valdemar, fiz um requerimento na criação de um ponto de táxi no bairro Vila Nova, na Praça Valdemar Raulino Silveira. Porque eu creio eu que a Vila Nova é o único bairro na cidade de Nanuque que não tem um ponto de táxi. Nós temos um ponto de táxi no UDR, no Israel Pinheiro, temos aqui a próxima rodoviária, o Banco do Trago, o Praça do Américo Machado e a Avenida Mucuri. Eu creio eu que a carência na Vila Nova de um ponto de táxi é essencial para a locomoção da comunidade da Vila Nova. E mandei ao prefeito para que o prefeito pudesse estar providenciando ali na Praça da Vila Nova essa criação desse ponto, que é de grande valia e benéfico para a população do bairro Vila Nova. Muito obrigado. Valdemar, eu gostaria de saber também de você, ontem aconteceu também o lançamento do programa Voe Minas, o programa Voe Minas, que foi aqui em Nanuque, lá no aeroporto, que vai ligar Nanuque ao aeroporto da Pampula, em Belo Horizonte. Fala para a gente a importância dessa criação, da implantação desse projeto em Nanuque. Meu caro, é de grande importância esse aparato que foi criado, Voe Minas, que é um voo na terça e na quinta-feira, a partir das oito horas da manhã, saindo de Nanuque a Belo Horizonte, porque nós temos uma região que tem uma demanda. Quando precisamos de viajar de avião, íamos a Teixeira de Freitas ou até o Flotone. Nós temos a nossa região aqui, por volta aqui de Nanuque, que é Mucurici, Ponto Belo, Ibirapuã, Montanha, algumas cidades aqui, Lagedão. Esse pessoal que tem essa demanda aqui, vá até Teixeira, eu creio que agora, com essa grande importância criada em Nanuque, através do governador Pimentel, e também quem abraçou Zito Vieira e o Gustavo Santana, que é o Voe Minas, vai estar atendendo aqui a região e é de grande importância para que os pecuaristas, os empresários, todos os tipos de classes de pessoas possam estar fazendo uso dessa linha aérea que foi implantada em Nanuque. Eu sempre falo, como morador, que tudo só chega até Teoflotone. Nós temos, nós, moradores, abraçar e não deixar de usar para que as coisas que vêm a gente abraça e apoiar para que essas coisas não venham ficar só no meio do caminho para poder acabar. Porque tudo aqui em Nanuque, muitas vezes, tem um início, mas não se concretiza. Então, nós temos que brigar para que a coisa concretize e que aperfeiçoa. Que, através desse voo, venham mais outros voos e mais outras linhas para operar aqui. Porque nós temos um aeroporto de boa topografia, uma cidade com a topografia excelente para pouso e decolagem na cidade de Nanuque. Isso é um empreendimento que Nanuque tem a ganhar. A ganhar os empresários, os moradores, os munícipes, os nossos vizinhos da região, ao qual citei, que pode estar fazendo uso e o aproveito dessa linha aérea, que é benéfica para Nanuque. Nanuque sai na frente, porque já tem na região Voiminas, em Almenara, Pedra Azul, Salinas. Por que não Nanuque? Então, o prefeito, Roberto Jesus, foi até o governador, através do apoio de Zito Vieira e também do Gustavo Santana e outras lideranças aqui da cidade de Nanuque, foi que conseguiu trazer esse empreendimento para que Nanuque não fique parado no tempo, mas que Nanuque voe, que Nanuque cresça, que a gente tenha que divulgar Nanuque. Nanuque é uma cidade maravilhosa de se viver. Eu amo a minha cidade, por isso estou brigando, fazendo tudo o que eu posso, para que eu possa ajudar Nanuque da minha forma. Essa é a minha fala relacionada à minha cidade, que eu moro e amo e gosto de Nanuque. Aqui eu quero viver, aqui eu quero finalizar o meu resto de vida. E vamos abraçar, não vamos deixar que isso fique só no papel, que isso fique aí por um... Uns vão criticar. Ah, avião é para rico. Ah, um avião é para não sei quem. Só não viaja de avião através do voo em Minas, quem não quiser, porque todas as classes podem participar. O aeroporto, o voo em Minas é aberto a todos. Muito obrigado. Obrigado, Valdemar. Ok, meu caro Bioda. Assim que tiver alguma novidade, a gente vai estar sempre, Bioda, divulgando. Temos aqui também, em especial, agradecer à comunidade do bairro Pedra Negra, que esteve aqui fazendo um abaixo-assinado, para fazer um calçamento no bairro deles. É de grande valia. Encaminhamos aqui o nosso ofício. Através da Câmara, vamos encaminhar para o Executivo, que possa estar também nos ajudando nessa demanda. Eu sei que a cidade está uma cidade que está no marasmo, mas tudo o que pudermos fazer aqui, o Legislativo, para ajudar o Executivo, vamos andar, vamos ajudar. Temos deputados agora, que estamos aproximando época de eleição, nós vamos ter muitos deputados aqui na nossa cidade. Se tem alguém de alguma classe que tenha seu representante, peça uma emenda parlamentar, indicada para calçamento, ou que seja para a saúde, para que a gente possa estar trazendo essas melhorias para a Nanuque através dos deputados, porque agora é um ano eleitoral. Então, cada um aqui na cidade vai querer se dividir, seu grupo, para que possa estar apoiando o seu deputado. Se seu deputado quer levar aqui de Nanuque os votos merecedores da nossa cidade, mas que não traga para nós alguma coisa que possa representá-los, ou que seja emenda parlamentar para a saúde, ou que seja emenda parlamentar para um balneário, ou que seja emenda parlamentar para um calçamento, que seja emenda parlamentar para uma academia de bairro, para qualquer tipo de melhoria. Eu só peço a vocês, peças aos seus deputados, quem tem suas classes, que apoia seus deputados. Eu sei que vai ser muitos votos aqui da cidade de Nanuque. Nós temos um eleitorado de quase 27 mil eleitorados aqui na cidade de Nanuque. Eu sei que esses votos são divididos, 200 para um, 500 para outro, mil votos, 1.500, 2, 3, 4 mil votos. Então, nos ajude, peça ao seu deputado, nos mande emenda parlamentar. Aqui a casa do Legislativo está aberta. Se qualquer cidadão que tenha a representação de um deputado queira trazer aqui uma emenda parlamentar, que a gente queira encaminhar ao Executivo, eu vou estar fazendo um total esforço, vou estar divulgando essa pessoa ao qual, ou essa classe ao qual, ou o apoiador tal que conseguir essa emenda parlamentar, eu tenho o prazer de divulgar aqui, através do Bioda Mascate, através do site, aqui do gabinete do vereador. Eu não quero me aparecer, eu quero que a cidade melhore. Tudo que vier para Nanuque de melhoria, todos nós ganhamos. Agora, se cada um fizer só o eu, o seu coletivo, só você, a cidade não vai crescer. Eu creio assim, dessa forma. Se a cidade não parar no tempo, todos nós perdemos. Se a cidade crescer e a cidade avançar, todos nós ganhamos, porque eu tenho duas filhas. Peço a Deus que Nanuque de melhoria, que venha empreendimento, que venha pessoas que possam estar empregando aqui as suas empresas, porque eu quero aqui curtir as minhas filhas e também os meus netos, porque esse ano é um ano eleitoral. Peça ao seu deputado, se você representa o seu deputado, traga para nós, traga a emenda. Eu vou ter o prazer de chegar aqui e falar assim, que essa aqui é a emenda, através do morador, tal da associação, ou do que seja do vereador. Eu vou ter o prazer de mostrar, divulgar, para que essas emendas, não sejam emendas à eleitoreza, mas que sejam emendas que as pessoas queiram divulgar seu deputado. Eu não estou aqui para poder estar discutindo quem fez ou quem não fez. Se cada um de nós juntarmos e fizermos um pouquinho, eu creio que a cidade cresce, a cidade melhora. Todos nós ganhamos. Porque nós temos, na cidade do Espírito Santo, em Vitória, na Serra, quase 11 mil nanuquenses. E nós só estamos perdendo o nanuquense. Se a cada dia que passa, o desemprego aumenta e os nossos munícipes estão evadindo na nossa cidade para trabalhar em outra cidade. Exemplo ali, eu falo abertamente que eu tenho acesso. No Argolo, temos uma cerâmica no Argolo, que gera 178 empregos. Tem uma roça de banana da empresa Doce Bela, que tem 16 alqueiras de banana, emprega 120 famílias. Então, o que nós temos que fazer é um poder de geração de emprego para que todos venham a trabalhar e vai gerar renda para o município. Todos nós ganhamos. Eu creio assim. Essa é a minha fala. É o que eu quero para a Nanuquense. Eu não estou aqui para ser vereador. Eu vim para ser vereador para legislar para o município, para que o município ganhe. Eu não estou aqui para poder pensar em reeleição. A reeleição, se isso vir ao acaso, a população é que vai decidir. Se fui bom para a população, eu retorno à casa. Se não fui bom para a população, sai fora, entra outro. Isso aqui não é meu. Isso aqui é do povo. É o povo que mana do poder. O povo é que põe o vereador aqui. É o povo que tira o vereador. Então, falo para vocês, avalie bem, politicamente, é só avaliar. Eu não estou aqui para poder denegrir ou falar mal do colega, ou do deputado, ou de quem quer que seja, de qualquer seja, o tipo de classe, ou qualquer tipo de pessoas. Eu estou aqui para que minha cidade melhore. E eu estou orando, estou todos os dias pedindo a Deus, Senhor, ajude Nanuque. Ajude Nanuque. Eu já tenho hoje 50 anos de idade. E falo para vocês, não tenho nenhum pingo, nem vontade de ir embora Nanuque. Eu quero viver aqui. Aqui eu quero acabar meus restos de vida. Quero viver aqui. Aqui é a minha casa. Nanuque. Eu amo Nanuque, de coração. Sou de uma família de cinco irmãos. Todos eles trabalham fora. Na cidade de Capelinha, eu tenho um irmão. Em Vitória, eu tenho outro irmão. Todos esses irmãos foram embora por falta de emprego na cidade de Nanuque. Hoje só tenho eu, da minha família, de cinco irmãos. Os quatro foram embora por falta de emprego. Quero agradecer ao telespectador e quero agradecer ao Zanukense. Que Nanuque, tenho certeza, dias melhores virão. Muito obrigado.